Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vocês já viram aí, hoje é dia de resenha, e a resenha é finalmente da base Ultimate da Vult, Ultimate Finish da Vult. É o lançamento de pele mais recente deles, e ela veio para agregar a linha depois da base Matte. A base Matte, vocês já sabem, eu já falei aqui em diversas vezes, em diversos vídeos, é uma base maravilhosa, e essa aqui tinha o desafio de ser ainda melhor que a anterior, tá? Então, a principal proposta dessa base é que seja uma base de alta cobertura, né? Coisa que a base Matte não prometia, e é uma base também Matte e de longa duração. Bom, vocês vão ver aí que eu fiz a aplicação, vou mostrar para vocês no final do vídeo, mas eu vou dizer o que eu tenho para falar dela, a minha cor 03, tá? Essa é a primeira coisa importante para falar, porque a minha base, a Matte, ela é 04, só que essa linha, pelo que eu reparei, não sei se todas, mas das cores que eu observei, essa base é mais escura, as cores são mais escuras do que a da linha Matte. Então, por exemplo, a 4 dessa é mais escura que a 4 da Matte, a 3 dessa é mais escura que a 3 da Matte. Então, eu tive que optar por um tom um pouco mais claro, tá? Então, a minha Matte é 04 e a Ultimate é 03. A embalagem é legal, é a bisnaguinha básica que a gente gosta, vem 26 ml, é um pouquinho menos do que a maioria das bases que a gente encontra no mercado, que tem 30 ml, o biquinho dela é assim. Tá? Eu adoro esse tipo de biquinho, porque você consegue controlar bastante a quantidade do produto. Ele tem uma textura que não é nem muito grossa e nem muito líquida, olha, ela não escorre, mas não chega a ser uma textura de mousse, tá? É uma textura bem agradável, que me agrada muito, que é muito fácil de aplicar, eu achei. Não tem cheiro, tá? Na aplicação não deu nenhum tipo de ardência no olho, nenhum tipo de incômodo. Eu vi resenha de pessoas achando que ela é mais difícil de aplicar. Eu não achei isso, eu apliquei como eu costumo aplicar sempre, com um pincel kabuki reto, vocês vão ver. Não tive dificuldade nenhuma na aplicação, ela espalhou com facilidade, ela uniformizou com facilidade, ficou ok. O que mais que eu tenho que falar? Fixação dela. Realmente, ela tem uma boa fixação, ela dura bastante tempo no rosto. Deixa eu espalhar um pouquinho aqui, pra vocês verem melhor a cor, olha como ela fica. Olha, eu não achei. É lógico que ela tem uma textura um pouco mais pesada que a outra. Então, olha, se você tem que tomar um cuidado maior pra aplicar, pra você distribuir mais, mas eu não vi problema nisso, tá? Bom, ela dura bastante na pele, ela dura o dia inteiro, realmente. Tem uma boa cobertura, vocês vão ver na aplicação, que ela cobre bem. Dá pra você acrescentar um pouco mais por cima, ainda melhorando essa cobertura. É, já falei, né, que não tem cheiro, olha como ela deixa a pele lisinha, olha, o acabamento mais ou menos dela na pele é esse. Vocês vão ver no rosto, tá? Bom, eu passei ela, eu tô com ela, e aí depois que eu fiz a aplicação que vocês vão ver, eu terminei a minha maquiagem, tá? Vamos ver se ela tá transferindo? Tá transferindo? Não transferiu? Nada. Quando você aplica e ela seca, ela fica com um bom acabamento, deixa eu ver na minha mão. Na minha mão já secou, também não tá transferindo. Transferiu um pouquinho, acho que ainda não secou o suficiente. Transferiu sim. Mas bem pouquinho, porque ainda não secou o suficiente. E ela dá esse efeito mate na pele, uma textura bem agradável. O que eu achei de maior diferença dessa pra base anterior, é a cobertura que é um pouquinho maior. E eu achei que essa segura menos oleosidade. Eu acho que a mate controlou mais a oleosidade do meu rosto, essa controlou um pouco menos, tá? Essa deixou meu rosto oleoso mais rápido. Acho que foi a maior diferença. Então, ela cobriu mais, só que com a base de atenção ela deixou meu rosto um pouco mais oleoso. Então, eu deixaria essa daqui pra usar em situações que eu preciso ficar maquiada menos horas. Eu optaria pela mate pra dias mais quentes e dias que eu vou ficar, pra ir trabalhar, por exemplo, porque eu quero ficar o dia inteiro com a base. E essa daqui eu optaria pra, de repente, os dias mais frios, né? Que não tenham tanto esse problema de oleosidade, de transpiração. Pra dias mais frios ou pra situações de poucas horas. Eu vou numa festa, numa reunião e volto pra casa. E aí, eu acho que essa daqui faz, cumpre bem o trabalho, tá? Gostei muito dela, gostei muito da aplicação, gostei muito do produto. Ela custa em média R$35,00. Vocês acham quão facilidade ela online e em lojas de rua, tá? Ela já tá, acho que no mercado inteiro, já tá bem distribuída essa base. Tem muitas opções de cores. E eu achei que é um custo-benefício bem legal. Então, se você, de repente, não tem nenhuma delas, quer escolher, quer uma boa cobertura, você tem essa opção aqui, certo? Bom, gente, eu acho que eu falei tudo. Falei do preço, falei onde você encontra. Falei da duração, da fixação, da oleosidade. E aí, gente, como eu falei, ela não transferiu agora. Mas, quando o meu rosto começar a transpirar, começar a gerar oleosidade, ela vai transferir, mas eu ainda não tenho alguma base que isso não aconteça, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro. Ela transfere em mim, nessa região, em primeiro lugar, aqui na testa e no queixo. Especialmente aqui, quando transpira, que é um lugar que eu crio muita oleosidade, transpira demais, ela transfere. Não tem jeito. Gosto, gostei, comprei a ideia de novo, indico e espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha falado tudo sobre ela. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira comentar, se você já usou, quer deixar aqui a sua opinião, deixa tudo aqui embaixo, gente, que eu vou adorar responder. Dá um joinha pra mim, se você gostou do vídeo. Por favor, dá esse joinha, que é super importante. Se você comentar, é melhor ainda. Mas só o teu joinha não custa nada e me ajuda bastante. Eu vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais. Então, me sigam nas minhas redes sociais pra vocês saberem tudo o que tá acontecendo aqui no nosso espaço, no nosso mundinho. E se inscreve se você não é inscrito. Eu vou adorar ter você aqui como mais alguém no meu coração, no meu canal. Tá bom, gente? Então, fiquem aí com a aplicação. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Grande beijo. Tchau! E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.